Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma foto bem contrastada em estúdio. Eu vou suporar ao extremo os pretos e ao extremo os brancos de uma foto. Bora lá! Fala galera, eu sou o Rodirevra, essa daqui é a Luana, nosso fundeiro de hoje. Vai ajudar a gente a entregar um material, um conteúdo bem top hoje, tá? No vídeo de hoje eu vou falar sobre contraste, então eu vou fazer uma foto bem contrastada, mostrar pra vocês o conceito, já pensando no resultado em preto e branco, tá? Então eu vou suporar bastante os extremos, vou eu no branco, até o máximo dá pra ir sem ficar estourado, sem perder informação, eu vou no preto até onde dá pra ir sem perder informação também, ok? Então eu vou explicar pra vocês como é que eu faço essa luz aqui no estúdio. E já aproveitando que tem mais ou menos o mesmo conceito, eu vou deixar pra vocês aqui no card o link do vídeo que eu fiz na semana passada, tá? No último vídeo, que é sobre, vamos fazer aquele efeito da luz do sol em estúdio, que a gente usa bastante contraste também. Bom pessoal, numa foto bem contrastada, a gente tem que tomar cuidado muito com os pretos, pra não ficar muito preto a ponto de perder informação, e com os brancos pra não ficar muito branco a ponto de estourar demais também e perder informação, tá? Então a gente tem que controlar isso e ir colocando luz pouco a pouco, tá? A gente faz uma nossa fotometria do ambiente, a primeira foto que eu tenho que fazer sem nenhuma luz, ela tem que ficar toda preta e depois a gente vem com as nossas luzes no ambiente pra ir colocando pouco a pouco, ok? Então eu já, eu tenho aqui o SK400 da Godox, com essa paneirinha padrão que vem junto, quando você comprar um flash normalmente já vem, e eu tenho aqui o sítio muito óptico da Ambitiful, a L16, tá? Que o meu amigo Diego me prestou, que é uma Godox AD600BM, tá? Essa aqui vai ser uma luz principal, essa aqui eu vou fazer o fundo, tá? Então como é que eu vou montar o meu setup? Vou usar o SK400 II Godox aqui desse lado com a panela, pra fazer a luz do fundo. Eu tô usando esse V-Flat que eu fiz, eu vou deixar também um link pra aprenderem como é que dá pra fazer um V-Flat, tá bom? Esse V-Flat, eu tô com o lado branco pra lá e lado preto pra cá, então tá funcionando como um bloqueador em vez de um rebatedor. Então ele vai bloquear a luz, então por isso que eu tô com ele aqui, pra ele refletir o menos de luz possível nesse lado do rosto da Luana. Então a luz vai lá no fundo, vai fazer o fundo bem estourado, branco, depois vai voltar um pouquinho iluminando só a lateralzinha direita da Luana, tá? Eu vou fazer uns dois cliques pra vocês verem o que que eu tô falando, tá bom? E também eu vou fazer um clique sem o V-Flat pra vocês verem a diferença, o que que faz, tá? Nessas fotos que eu tô fazendo agora aqui da Luana, tá? Dá pra ver que eu praticamente tô pegando a silhueta dela, né? E do lado direito dela, tá voltando um pouquinho só de luz, como um recorte. Então essa é a primeira etapa. Eu deixei o fundo claro, tá? Não tá estourado. Eu não tô usando o fotômetro aqui, que vocês poderiam estar usando, mas eu tô fazendo isso tudo no mais básico, porque eu quero que vocês possam fazer isso na casa de vocês como teste. Então você vai ter que ir com o flash só, regular a potência, até falar, pô, legal, esse flash tá me dando a potência que eu preciso. Então o fundo não tá estourado, porque a gente sabe que o fotômetro é um acessório de fotografia um pouco caro, nem sempre a gente compra de primeira, não é? Então vamos lá. Eu vou tirar o V-Flash e fazer um clique só pra vocês verem qual a diferença que dá, porque que eu tenho que usar esse bloqueador de luz aqui, tá bom? Eu só tirei o V-Flash e deixei a luz na mesma posição pra fazer o fundo, tá? Vamos fazer mais alguns cliques aqui. Alguns portretes da Luana. Perfeito. Isso, muito bom. Deixa eu ir embora. Vou fazer um bem fechado agora. Dá pra ver que voltou muita luz, né? A luz fala, caramba, a foto não tá feia. Tá legal, tá bacana. Mas não é a minha intenção, tá? É uma luz que tá voltando demais. É uma luz que tá voltando o recorte e um pouco da luz que tá acendo aqui do flash tá invadindo também. A minha intenção é só o recorte. Eu quero um alto contraste na minha foto. Então vou voltar com o V-Flash, tá? Detalhe, se você não tiver V-Flash, apesar de eu ter vídeo aqui ensinando como fazer, pode ser uma pessoa segurando no rebatedor. Sabe, o rebatedor, quando você compra ele, ele vem com vários lados. Tem o translúcido, o preto, o branco, que a gente geralmente usa o lado branco, né? Tem chroma key e tudo mais. Então, o lado preto, pra modelo, já faz o bloqueio da luz, tá bom? Pessoal, agora a gente vai usar essa minha outra fonte de luz, tá? A minha Godox AD600 BM com um snute óptico da Ambitful, ok? Qual que é a diferença desse snute óptico pra esse que mais vende no mercado? Esse aqui eu tenho ele há muito tempo. A diferença é que nesse daqui eu consigo modelar e focar um pouco mais a luz, tá? Eu consigo ter essas plaquinhas, tá? Tem várias plaquinhas desse, cada um com desenho que eu consigo determinar qual o formato de luz que eu quero imprimido na foto, tá bom? E esse daqui não tem, esse aqui só faz o foco, tá? Mas vocês podem usar esse, que é o padrão que vende no mercado, tá? Mas como eu tenho esse aqui, que o meu amigo Diego me emprestou, eu vou usar ele, né? Fazer as fotos com ele. Perfeito. Muito legal. Gente, com essas fotos dá pra ver que eu coloquei uma potência de luz legal aqui no snute óptico, né? pra revelar o que tá escondido dentro do escuro. Então eu consegui um alto contraste. Eu tenho fundo bem branco, eu tenho um pouquinho de recorte voltando, tá? E eu tenho ela toda escura, eu tenho uma área mais clara que eu fiz com o segundo flash, né? Pra mostrar, pra revelar um pouco mais da informação que eu quero, tá? Eu fiz essas fotos com uma placa, uma comprida, né? Na vertical. Agora eu vou virar essa placa no horizontal pra mostrar pra vocês que dá pra variar também pra fazer umas coisas bem mais bacanas, né? Massa. Perfeito. Se a gente tem mais fotos aqui, bem bacana, senão já dá pra entender, né? Já dá pra entender. Já dá pra pegar o conceito de como funciona, como é que a gente trabalha com uma luz mais contrastada, né? Então, galera, é isso. Mais um vídeo bem didático pra vocês. Coloca em prática, tá? Acompanha o vídeo, faz o teste. Você não precisa fazer exatamente igual eu fiz, né? Você pega o conceito, tá? Você faz as suas fotos, faz os seus testes. Depois, se tiver dúvida, vem aqui. Comenta aqui embaixo, tá? E aproveitando, já deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha com os seus amigos. Um abraço e até a próxima.